Pessoal, quantos algarismos tem esse número aqui? Três. Meninos, prestem atenção nisso. Quantos algarismos tem esse número? Três. Três. E esse número aqui? Três. Três. Você não pode considerar o zero. Não? Esse zero aqui. Ah, é porque zero é esquerda. Zero é esquerda. Ele não tem valor na matemática. Então, esse número aqui é 133, é considerado três algarismos. Professor, por isso que não existe zero em algarismos romanos? Não. Isso é outro motivo. O algarismo romano não é posicional. Mas o zero é muito importante. Porque se o zero estiver no meio, ele faz diferença. O algarismo romano é ruim. Um dos motivos de ser ruim é porque não tem o zero. Mas o sistema egípcio também não tem o zero. O sistema babilônico não tem o zero. Depois vocês veem o calculador. Só para poder cumprir um negócio aqui. Ó, eu vou perguntar o seguinte. Quantos são os números de quatro algarismos pares, ímpares, eleição por ímpares primeiro, e de quatro algarismos pares? Certo? Se os quatro algarismos... Se eu tenho quatro algarismos ímpares, vão por cinco algarismos ímpares. Quantos algarismos ímpares existem? São nove ao total. Um, três, cinco, sete. Sete e nove. Metade é bem ímpar, né? Então o total de algarismos aqui é cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Cinco fatorial. Cinco fatorial, são os vinte. Certo? Cinco fatorial, números pares, cento e vinte. Agora, números ímpares. Se for número par, ele tem um zero que enche o saco. O zero é um bicho estranho. Só que você não pode pôr o zero aqui. Não pode. Então aqui eu tenho quatro possibilidades de número. Quatro. Aqui eu tenho quatro, porque eu posso pôr qualquer um, inclusive o zero. Agora, três, dois, um. Então nota que a quantidade de algarismos exclusivamente pares é bem menor. É... Novecento e seis. Por que você pôr quatro no cinco? Aqui? Não, do... Do de ímpar, do... Do de ímpar, assim. Não, aqui é quatro possível. Não, aqui eu tenho cinco opções de número. Aqui eu só não posso pôr aquele. E eu pôr os dois também. Então o total aqui é quatro vezes quatro fatorial, que é noventa e seis. Por causa que aí você não pode pôr o zero. Aham. Mas de lá você pode. Você imagine que são poucos números. Mas professor, aí não seria cinco? Por exemplo, é quatro vezes cinco? Não, porque eu não posso pôr qualquer coisa aqui. Ah, é verdade. Certo? Eu achava quando eu era aluno isso aqui muito difícil. Agora, pensa bem. Quantos são os números de cinco algarismos? Total. Número de cinco algarismos. É do... Aqui eu posso pôr... Não estou dizendo que eu não posso repetir. Tá? Nove, nove, nove. Eu não coloquei número de cinco algarismos ímpares distintos, sem repetir. Pares distintos. É, por isso que eu tinha falado. É nove vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez vezes dez. Por que não? Não pode pôr zero. Porque eu não posso pôr zero. É. Não, nove mil, não é? Nove cento mil. Nove cento mil. Nove cento mil, é. Um, dois, três, quatro. Não, nove cento mil, não é? É nove mil. Nove cento mil? Não pode ser. É por causa que, ó, dez vezes dez é assim, dez vezes dez é assim. Sem vencer com isso. Dá nove cento mil. Não, tá certo. Nove cento mil mesmo. Nove cento. Nove cento. Nove cento. De dez vezes dez. De dois algarismos, eu tenho noventa. De três algarismos, eu tenho novecentos. De quatro algarismos, eu tenho nove mil. De cinco algarismos, eu tenho isso daqui. Só que você pode pensar? Por exemplo, você sempre coloca o nove, aí, por exemplo, o um, só deixa o nove. O dois aumenta um zero para ficar dois algarismos. É, não é, mas é isso mesmo, é. Esse é o raciocínio. Agora, tem uma outra pergunta que é bem clássica, que fala assim. É, quantos são os anagramas de Pabline, onde P e A devem ficar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, 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 dez I, N e E Ou AP Ou AP Então, aqui Com essas seis letras aqui Eu não tenho Aqui eu tenho 5 fatorial Não é? 5 fatorial Mas eu vou Considerar o PA como outro Então é 6 fatorial mesmo 6 fatorial, porque o PA pode por qualquer Vezes 2 Ou seja Tem 1440 maneiras De fazer o Pablin e deixar o P e o A junto Mas reformulando A minha ideia Professor, se fosse ficar tudo separado Aí faria 7 Que era 7 letras Vezes quanto? Fatorial 7 fatorial Aí, vamos pensar outro raciocínio aqui Vamos supor que eu não pensasse Não pensasse isso como letra O Blin O Blin O Blin Eu posso escrever de 5 fatorial maneiras, não é? É Mas aonde eu posso pôr o PA? Essa é uma estratégia muito comum Em contagem Eu posso pôr em 6 lugares o PA Eu posso pôr o PA aqui Aqui, 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 aqui Invertido Invertido Então, vezes 6, vezes 2 Isso aqui é também da 1440 Essa é uma estratégia importante Ah, e aí, porque assim, 2 vezes 2 ali É porque pode inverter Ah, pode ser a P Certo? 5 fatorial Vezes 6, vezes 2 Agora, vamos pensar o seguinte Quantos São Não, depois eu penso Depois eu falo Porque é bem complicado Eu tô dando umas dicas Pra gente